Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? É, galera, um dos grandes jogos desse final de ano aí tá batendo na porta, daqui a pouquinho mesmo, o Code Black Ops 6 é lançado, e a informação que chama a atenção é o tamanho dele, o jogo vai ser minúsculo. Isso tudo de acordo com o site do Charlie Intel, que é um grande portal aí de informações de Call of Duty há muitos anos, né, é, talvez o portal mais relevante sobre Call of Duty, os caras não falariam coisa da boca pra fora, isso realmente deve ser verdade, sim, e, bom, taca já na tela, vamos falar disso, lembrando, gente, que se vocês gostarem do vídeo, pô, deixa um like aí, fortalece muito, um cliquezinho teu, um botãozinho que cê dá um like aí, ajuda muito o canal. Black Ops 6 não deve ocupar tanto espaço no SSD do PS5, o jogo vai ser realmente minúsculo. De acordo com o site do Charlie Intel, Black Ops 6 no PS5 é instalado com dois pacotes de campanha e uma parte de multiplayer, então serão três partes pra fazer download, né, sendo uma delas, né, a campanha 1 terá 16.44 GB, enquanto o pacote de campanha 2 precisará de 20 GB apenas. No PS4 esse tamanho é ainda menor, com 1,5 e 15.9, vamos arredondar 16 GB, cara, pra jogar campanha, o pacote multiplayer tem apenas 12 GB, mano, é realmente um jogo bem pequeno no armazenamento, né, o que, assim, é bom, mas assusta, né, pô, o COD sempre ocupa zilhões de armazenamento, né, e agora é o contrário, né, o jogo vai ocupar pouquíssimo, deixando a gente, assim, meio com medo sobre a campanha. Será que a campanha vai ser pequenininha? Sendo que no último COD ela já era minúscula, né, será que agora vai ser menor ainda? Afinal, o jogo não dá 30 GB, né, totalizando aí o multiplayer, mais a campanha, mais os negócios todos, realmente assusta, né? Mas queria saber de vocês, o que vocês acham? Comenta aí no campo dos comentários se pra você isso é bom ou é ruim, se pra você isso te assusta ou não. Lembrando que o jogo lança daqui 10 dias do momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Tô gravando e postando esse vídeo aqui no dia 15. O jogo lança aí pra todo mundo no dia 25. Uma salma de palmas aí pro que o Abubakar, Abubakar Salim, eu não sei como se pronuncia o nome dele, me desculpa, mas é o ator que faz Assassin's Creed Origins e criador do Tales of Kinzeras, Zal, pra declaração que ele falou, gente. Realmente, isso é muito verdade. Parem de tentar fazer um novo Fortnite. Ele comenta um pouco sobre como a indústria dos games está ultimamente e o desespero das empresas em tentar repetir o sucesso do Fortnite, né, que é um dos jogos, de fato, mais grandiosos, que mais gerou receita nos últimos anos, aí, na última década, né? E as empresas estão se forçando a fazer jogos nesse estilinho Fortnite. E, galera, entenda uma coisa, tá? Isso não é de hoje. A indústria sempre funcionou dessa maneira. Quando o negócio dá certo, todas as outras desenvolvedoras vão tentar fazer a mesma coisa. Pô, se um deu, vou repetir, vou tentar fazer o mesmo. E assim vai. A gente tava na onda dos Battle Royalezinho, que eu, sinceramente, não suporto mais Battle Royale. Essa é a minha opinião. Você pode gostar, pode concordar ou não. Tá tudo certo. Mas eu, José Vitor, cara, me dá ânsia de vômito ver esses joguinhos multiplayer Battle Royale. Eu não gosto. Não gosto. Já joguei PUBG, já joguei Warzone, mas eu não me desce mais. Não me, não me, sei lá, tá entalado aqui os Battle Royale. E ainda mais jogos no estilinho Fortnite, sabe? Desenho e tal, eu não gosto. Minha humilde opinião, eu não gosto. E as empresas se ficam forçando a fazer esses jogos de multiplayerzinho pra tentar viralizar na internet. E aí desperdiça, talvez, talento dos desenvolvedores. Joga fora uma ideia de, talvez, um jogo single player que poderia ser muito bom. Pra quê? Pra ir na modinha, né? As empresas amam modinha. E sempre foi assim, não é de agora não. A gente tá na modinha Fortnite, que já tá passando. Eu acho que já tá passando. Eu acho que foi mais forte há uns anos atrás, né? Hoje as empresas já aceitaram que não é só fazer Battle Royale que vai dar certo. Mas no início ali dos anos 2000, era outro estilo. Nos anos 90, era outro estilo. Nos anos 2010, era outro estilo. Em 2030, vai ser outro estilo. Sempre as empresas vão tentar empurrar água abaixo a famosa modinha. E o que ele falou aí é a mais pura verdade. Ele falou que a indústria não pode ser assim, não é porque uma empresa acertou no desenvolvimento de um jogo que as outras vão tentar fazer o mesmo, que o sucesso é garantido. Não é assim que a banda toca, mas, enfim, é como a indústria se comporta, né? Mas eu dou total apoio aí à declaração do Abubacar Salim. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse tópico. Comenta aí. Mudando completamente de assunto, galera. Xbox Partner Preview. O próximo evento da Microsoft acaba de ser anunciado, né? Foi anunciado ontem, na verdade. Para quinta-feira. Dia... Quinta-feira é que dia? Dia 17, agora, de outubro. Vai ser um evento focado em jogos third parties, né? Jogos de empresas parceiras. E nós teremos aí gameplay da nova expansão do Alan Wake 2. Teremos um novo trailer de Like a Dragon e muito mais. Claro que nem todas as informações foram reveladas, né? Provavelmente, no evento lá vai ter alguma surpresa. Mas é bem provável que nós tenhamos muitos jogos legais de empresas third party, que publicam tanto no Xbox, quanto no Playstation, no PC, Switch. Enfim, é um momento bem interessante. Vamos ficar de olho em tudo que vai ser anunciado. E uma das coisas que pode ser anunciado de acordo com... Quem que falou isso, cara? Deixa eu até ver aqui, mano. De acordo com o Extasis, que é um grande insider aí, que geralmente acerta as informações que fala, né? Um grande anúncio poderá acontecer já nesse evento. Será um Black Myth e o Vulcan, que versão Xbox, talvez a data de lançamento. Ou até mesmo um Resident Evil 9, que vazou agora o maior anúncio da Xbox, Barner Preview. O evento agora dessa semana, do dia 17, quinta-feira, será o novo Resident Evil. É o que a Extasis deixou aí o pessoal pensando. Um grande anúncio ocorrerá nesse evento. O que vocês acham? Black Myth e o Vulcan ou Resident Evil 9? Deixa aí no campo dos comentários pra eu saber. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Mas daqui a pouco tem mais. Fica esperto aí, hein? Valeu!